Olá, olá, boa tarde para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente. Hoje, sexta-feira, muito mais com Jupavan, vai trazer convites especiais, uma festa muito bacana que abalou, agitou aí essa semana, um aniversário muito legal que o Adema Robert traz hoje no vitrine e tem muito mais. E claro, a companhia de todos vocês, que vocês já sabem, é pra lá de especial e importante para que possamos conduzir da melhor forma possível tudo o que estamos trazendo aqui diariamente de segunda a sexta-feira através da tela da TV Litoral Panorama. Gente, não, sente só, o que é isso lá fora? Não parece um quadro? Que imagem linda é essa? O que está acontecendo? Balneário Camoril, vista aqui do alto morro do Cristo Luz? É linda demais! Eu tenho uma paixão tão grande por essa cidade, mas tão grande, que eu fico tão feliz em ver um dia como esse e acordar bem e agradecer a Deus todos os dias por mais uma oportunidade de estar aqui à frente da tela da TV Panorama e levar a todos vocês sempre muita informação, claro, com muito respeito. Minha gente, hoje no Poderia Ser Diferente, o Muito Mais traz bastante coisa interessante, nós queremos acompanhar todos vocês, como eu já falei, só que antes de dar início, tem um VT muito especial que fala sobre a nossa campanha Sonho de Natal. Eu já quero dar início nessa sexta-feira falando sobre essa campanha, sobre essa promoção que há anos a TV Litoral Panorama traz em parceria com vários anjos. Eu já digo assim, por que anjos? Porque são através desses anjos que nós conseguimos realizar alguns desses sonhos e este ano não será diferente. 13 cartinhas, afinal de contas, todo ano a gente conta a idade da TV Panorama e esse ano, como ela completou 13 anos, 13 cartas serão selecionadas e alguns anjos irão nos ajudar a realizar estes sonhos. Você tem um sonho de Natal? Eu tenho. Todo mundo tem um sonho de Natal? O que é que não tem sonho na vida? Todo mundo, né? Então manda pra cá, TV Litoral Panorama. Você quer saber como é que faz? Roda aí. Se você tem um sonho de Natal, mande sua cartinha para a TV Litoral Panorama. Rua Indonésia, número 800, Bairro das Nações. 13 cartas serão selecionadas e os sonhos realizados. Mas, participe, mas escreva logo, porque só valem as cartinhas que chegarem até o dia 5 de dezembro. O seu sonho de Natal está aqui na TV Litoral Panorama. Seu sonho está aqui, até o dia 5 de dezembro. Então dá muito tempo. Pede ajuda para o papai, para a mamãe. Os adultos também podem participar. Aliás, devem, né? Porque a gente nunca pode deixar a esperança morrer dentro da gente. E tem muito adulto que participa aí sempre da promoção Sonho de Natal. Gente, olha só. Vai rolar a partir de hoje, às 20 horas, no Teatro Bruno Nitz. A Fundação Cultural de Bonário Camuri apresenta Eloá Lendas Indígenas. É um espetáculo para toda a família. Eu já digo assim. Eu estou com o material deles. Fiquei encantada. Até porque fala muito da cultura indígena, que a gente tem que respeitar e muito. E para falar um pouquinho, a sinopse de todo esse espetáculo é quem entende do assunto, quem escreveu o texto, quem está ajudando na produção. Está aqui comigo a Regiane Coleraus. Ela faz parte da direção. Tudo bom, Regiane? Seja bem-vinda. Bem, obrigada. E o Fábio Aurélio Castilho. Quem é que fez o texto e a adaptação? Tudo bom, Fábio? Tudo bom. Muito obrigado. A gente agradece poder estar aqui fazendo essa divulgação. Eloá Lendas Indígenas é um espetáculo realmente muito especial. A gente começou a pesquisa em 2015, através da literatura. Depois fomos visitar as aldeias e cada momento realmente foi mágico e de grande aprendizado. E é isso que queremos levar ao palco nessa noite e também no sábado e no domingo. É uma ótima oportunidade porque as crianças, hoje em dia não, sempre, né? Eu, inclusive, na minha época de escola. A gente aprende muito através dos livros, da escola, né? Os professores falando. E é difícil, hoje em dia, você ir com a sua família, com uma criança, enfim, a presenciar como é a cultura indígena. E é uma ótima oportunidade para você conhecer ainda mais e começar a respeitar ainda mais essa cultura que tem uma variedade de informações. E durante... como é que foram essas pesquisas? Vocês dois ou teve mais gente que participou? Como é que foi isso? A gente se dividiu. Teve uma pesquisa especial que foi na Tupã e a Ecretã, que fica em Morretes, no Paraná. A gente foi conhecer a aldeia. E o que mais nos encantou foi como eles realmente são unidos. É uma aldeia pequena. É uma cacique. A cacique Andréia. Uma das poucas caciques que existe. Então, isso é bem diferente. E, além disso, nessa aldeia, os guaranis e os caigangues convivem em harmonia. Então, é um trabalho realmente muito especial de estar conhecendo. Nos receberam muito bem. E o lugar é lindo. Outros lugares que vocês visitaram, assim, que ficou marcante, Rejane? A gente visitou uma aldeia também, aqui próximo de Biguassu. E é incrível, porque o tempo de vida deles é diferente. O tempo, a forma com que eles vivem é diferente. A harmonia do lugar, as crianças brincando, eles convivendo. É tranquilo. Você chega acelerado, porque a gente é acelerado, e você se obriga a puxar o freio de mão, e ir com calma, e daqui a pouco você se equaliza. Então, aí a conversa flui e a troca flui. Enquanto a gente conversava, as crianças brincavam e falavam em Guarani o tempo todo, porque até os sete anos eles falam em Guarani, né? E a gente foi muito bem recebido. E a questão artesanal, eles fazem peças incríveis. Nossa, incríveis! É muito bonito mesmo. E, agora, as aldeias já estão todas com uma consciência diferente, né? Por exemplo, eles não usam mais sementes para fazer artesanatos para vender. Eles usam as miçangas, porque hoje a gente não tem mais a quantidade, a abundância na natureza. Então, para o uso deles, eles podem usar apenas de pássaros, pássaros que eles encontram, ou caça. Mas eles têm uma relação totalmente diferente de respeito com a natureza, com a caça, com o plantio e tudo mais. No entanto, não é mais permitido fazer a venda desses produtos naturais, digamos assim. Tem que ser sintético, tem que ser a miçanga no lugar da semente. Para o uso deles, dentro da aldeia, é possível. Para a venda, não. E eles respeitam isso e é muito bonito. A forma com que eles comungam o tempo todo com a natureza é incrível. É muito legal. Eram peças muito ricas para o espetáculo em si. Tem um colar, realmente, que a gente olha e diz... Eu ia perguntar agora, como é que foi a caracterização? Porque é uma cultura muito rica. Isso. A gente, assim, não quis em nenhum momento que os personagens estivessem vestidos de indígenas. Até porque eu acho que vai ter um personagem só em especial, que ele tem uma simbologia muito grande. Mas os demais trazem elementos. Um colar vindo da aldeia, um cocar vindo da aldeia. E uma coisa que o Irineu me falou ontem, o Irineu, ali de Biguassu, nos recebeu, assim, muito bem. Foi o nosso mestre, vamos dizer, nessa caminhada. E ele disse, hoje as pessoas esquecem de amar o próximo. De amar os filhos, de estar com os filhos. E, para eles, o mais importante é estar em família. Depois vem o trabalho, o artesanato, as demais coisas. Primeiro o amor e o respeito aos seus próximos. Isso. E são, né? Dão valor às coisas mais importantes, realmente, que existem. É visível, né? É visível isso na aldeia. Essa questão do que é prioridade para eles, né? E eu acho tão importante a gente abordar esse tema agora. Porque tem sido tão difícil para eles, o Irineu mesmo era o cacique da aldeia. E essas hierarquias, elas são questões de família. Eles têm toda uma questão ritualística para se decidir as coisas, né? Elas não passam por eleições, digamos assim. O Irineu passou, o cocar, o irmão dele passou a ser cacique para que ele pudesse sair da aldeia, fazer uma faculdade para poder lutar pelos direitos da aldeia, de continuar vivenciando a sua própria cultura. Isso, para mim, foi uma das coisas que mais me deixou impressionada e chocada, sabe? Ele precisava fazer uma faculdade de pedagogia para lutar junto à grade curricular, que a gente tem normalmente nas escolas, para ter o direito de ensinar o Guarani dentro da tribo. Sabe assim? Para que as crianças tenham o direito de até os sete anos poderem aprender. São uma força de vontade, né? Da persistência em poder... E por que impedir que essa cultura seja... Por que impedir eles de vivenciarem a própria cultura, né? Qual o interesse nisso? E, na verdade, no espetáculo, o que a gente traz é uma mágica. Eu falo assim, eu tenho como referência... A minha avó que me contava muitas histórias e eles contam muitas histórias, contam muitas lendas. E foi isso que a gente trouxe para o espetáculo, essa magia. No espetáculo, a gente vai trazer esses outros temas todos lá atrás. Mas o que vem é a lenda, a magia e o significado de cada uma delas. São as histórias que a Eloá escutava do vô, né? Pelo que eu li mais ou menos na sinopse. E vai contar através desse espetáculo. Que, gente, é um convite para toda a família. Pensa que oportunidade que você tem aí nas suas mãos, eu já digo assim. Que você está assistindo agora. De presenciar um espetáculo tão rico numa cultura que tem que ser tão respeitada aqui. E com a entrada gratuita. É uma ótima oportunidade. É hoje, amanhã e domingo. Três datas. E é patrocínio da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú. Eu sempre digo, essa lei nos dá a oportunidade de fazer essas pesquisas. E realmente trazer um trabalho de qualidade para a arte, para a cultura de Balneário Camboriú. Uma questão de parabéns. Eu gosto tanto quando a gente fala de cultura. Porque isso sim nos enriquece ainda mais. E valorizar a gente que é daqui, eu fico indignada às vezes. Porque vem peça lá não sei de onde. São Paulo não sei de onde. Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus. Quem é que não gosta? Mas tem muita coisa interessante aqui, boa. Que a gente precisa prestigiar. Eu tenho certeza, se você está com essa família aí, que tem muita gente que estendeu o feriado. Pode simplesmente convidar para participar hoje e amanhã. E valorizar. Olha, tem uma peça teatral. Tem um espetáculo grandioso que vai acontecer aqui da minha cidade. Valoriza o teu passe. Valoriza aqui a nossa região, Balneário Camboriú. A entrada é gratuita. Vale muito a pena. Hoje às 20 horas. Amanhã às 5 e também às 20 horas. Às 17 ou às 20. E no domingo, dia 19, às 17 horas. Entrada gratuita. É só chegar e reservar o melhor lugar. E sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. É uma união de linguagens. Um pouco contação de história e muito do teatro. É uma união de linguagens. Tem um texto muito bonito, que o Fábio pesquisou, adaptou e escreveu. Mas tem uma riqueza de imagens na peça, uma riqueza de acontecimentos que vai passar rapidinho, digamos assim. Quanto tempo é menos dura? 50 minutos, em média. Está ótimo. Porque quando eu comecei a dirigir, eu imaginei que o foco realmente era para crianças. Mas eu digo para você, é para a família toda. Com certeza. Um mega convite aí para toda a família. Parabéns pelo trabalho de vocês. E fico convido para reclamar em outras vezes e trazer outros convites, assim como esse, para o pessoal que nos acompanha. Obrigada a você pelo espaço. Obrigada pela acolhida. Esteja convidada. A gente que agradece. Muito obrigado mesmo. Obrigada mais uma vez. Nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho. E no próximo bloco, muito mais para todos vocês. Eu volto já já. Gente, olha só. Vou apresentar para vocês. Tem muita gente que já conhece, passa de carro ali na frente, fica encantado com este empreendimento. Que está localizado a 10 minutos do centro urbano de Balneário Camboriú. É o Infinity Blue Resort. Tem umas imagens lindíssimas que nós queremos contribuir, eu digo assim, para você ficar encantado ainda mais. Porque realmente dá água na boca e uma vontade imensa de procurar bem-estar, qualidade de vida. E tudo isso você encontra onde? No Infinity Blue Resort. O Infinity Blue Resort está localizado a 10 minutos do centro urbano de Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, gente. Aqui, Balneário Camboriú. O Infinity Blue Resort Spa é reconhecido por unir charme, sofisticação em meio à natureza e à beira-mar. Com 122 apartamentos, cuidadosamente construídos em um complexo com 800 mil metros quadrados. O empreendimento oferece a hóspedes e visitantes também uma série de opções de entretenimento, gastronomia, lazer e bem-estar. A beira da semi-privativa Praia dos Amores e aos poucos minutos do Morro do Careca, um dos cartões postais da cidade. Do alto do morro é possível ter uma vista panorâmica de Balneário Camboriú. O Resort ainda oferece três tipos de piscinas, sendo uma aquecida, sauna com deck e serviços na praia. O Espaço Kids é fantástico, até vou gravar lá nos próximos dias, porque tem uma aventura que acontece com toda a criançada. Sala de jogos, lan house e o spa com tratamentos estéticos que nós já trouxemos aqui algumas vezes, as imagens pra você conhecer. Lembrando que não é somente para hóspedes, também para os visitantes. Ali a gente acompanha as imagens de um dos restaurantes. A gente conhece o Blue Marine, que as programações dos sábados incluem a tradicional feijoada e uma música ao vivo e a estação de caipirinhas. E para o jantar o Aqualina Bistrô, o exclusivo Aqualina Bistrô. Nós já trouxemos aqui, inclusive, o Agostinho Métri, eu entrevistei ele falando um pouquinho sobre o cardápio. E é um convite muito interessante também para toda a família. É uma ótima oportunidade para você relaxar o spa do Infinity Blue Resort, para você se divertir todo o espaço do entretenimento. É um lugar fantástico e lindo, né? Parabéns a todos os profissionais que cuidam cuidadosamente, com muito amor e carinho ali do Infinity Blue Resort. Gente, olha só, mais um convite. Coisa boa, né? Sexta-feira é assim, já vem uma agenda muito bacana aí para todo final de semana. Vai acontecer a terceira paeja beneficente do Lions Clube Itajaí Centro. E aqui para quem vai fazer o convite é a Denise Martins, presidente do Lions. Seja bem-vinda. Tudo bom, Denise? Tudo bom, muito obrigada pelo convite. E o Manolo Rodrigues, fotógrafo. Todo mundo já conhece. Que saudade, Manolo. Nunca mais apareceu por aqui. Tudo bom, Manolo? Tudo ótimo. O Manolo é quem põe a mão na paeja. Sim. Que faz a paeja. Já é a terceira vez que eu estou fazendo pra isso. Terceira vez, né, Manolo? Mas tu sabe que os outros pratos também, né? A minha especialidade é paeja. Olha, Manolo, eu vou gravar contigo um papo de cozinha. Que tal? Claro. Agora que você quiser. Porque a paeja a gente sabe que é uma delícia. Quem já participou das outras edições garante que é uma festa muito bacana. Qual é o objetivo maior dessa paeja beneficente do Lions Clube Itajaí Centro, Denise? Bom, a nossa paeja tem um intuito, ela é beneficente, né? Então, nós colaboramos com a Associação Pássaros de Luz, lá de Itajaí, e as programações de Natal, que nós temos algumas escolas que a gente trabalha, a Divir, que é a Associação de Deficientes Visuais, lá de Itajaí, Navegantes. Então, o intuito dessa paeja é esse. Quantas pessoas vocês esperam, mais ou menos? Como é que está a expectativa? Nós estamos trabalhando num público, mais ou menos, de umas 110, 120 pessoas. É paeja, hein? Já fizemos para mais. Já. Porque nós temos a preciosidade no nosso clube, porque ele é membro do nosso clube, é companheiro Leão. Já fizemos para mais, mas nós vamos fazer ali na sede do Lions. Então, o espaço para acolher bem a todos e tudo. Então, nós vamos trabalhar com esse público, de 110 a 120 pessoas. Quando a data, para o pessoal de casa que quer participar? No dia 19, agora. Domingo. Na sede do Lions, ali em Itajaí. E ela vai ser servida exatamente a uma hora da tarde. Porque paeja fez, tem que comer. E tem mais um detalhe, é uma paeja para 140 pessoas que vai ser feita. Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar agora, quantas panelas, não sei como é o nome daquilo que fala. Paedeira. Paedeira, isso. Não, não. É uma paedeira só que vai fazer para todo mundo. Essa paedeira, ela tem uma história, né? E fale. Porque a primeira paedeira, ele não gosta muito de contar que ele é modesto. A primeira nós fizemos para 150 pessoas e ele disse, vou ter que comprar uma paedeira para esse tamanho, porque eu não tenho. Ele tinha maior, tinha menor. E tem esse tamanho. E ele mandou fazer, ligou para onde fazem e pediu, eu quero uma paedeira para 150 pessoas. E eles não tinham e fizeram especial. Então hoje, quem ligar na empresa que faz paedeira tem que pedir assim, eu quero uma paedeira Manolo Rodrigues. Manolo Rodrigues. Que é o nome que eles deram para a paedeira de 150 pessoas. Porque a paeja é um prato que você não pode se desligar um minuto, você tem que ficar o tempo todo ali. Eu sei que eu já fiz. Não para 150 pessoas, óbvio. No máximo para 10. Mas você tem que ficar o tempo todo ali cuidando, porque envolve toda uma atenção, enfim, com todos os produtos que você vai usar. Tem gente para te ajudar, óbvio. A própria equipe do Lions, todo mundo... Todo mundo está te ajudando. Justamente. Quanto tempo antes? Tem que começar mais ou menos? Nós vamos começar amanhã. Já preparar tudo. Já preparamos tudo. E no domingo, às 7 horas da manhã, começa a preparação. Gente, eu tenho certeza que é uma delícia, porque quem já foi, garante que é uma delícia. Para participar, como é que faz? Tem ingresso? Como é que faz, ô Denise? Temos. Só quero antes frisar que, além dessa paejeira, eu não sei se você sabe, que ele faz uma paeja vegetariana. Então, professor, pago de cozinha com a Manolo Rodrigues. Isso, a paeja vegetariana, que é maravilhosa. Então, assim, a paeja, os convites, tem que entrar em contato com a gente, justamente por isso, por ser por um número limitado de pessoas. Então, entre em contato comigo ou com o Manolo. Tem um telefone para contato que a gente... Olha, até agora a boca, né? Pode ser no meu telefone é 99954-8687. Ah, esse que está aqui. 479954-8687. Para você garantir aí, eu já digo assim, um almoço formidável no domingo. Porque tem muita gente que não sabe onde vai almoçar no domingo. Vai lá, almoça bem, faz novos amigos e acaba... Já colabora com as nossas instituições. E já acaba colaborando com as instituições. Muito bacana a iniciativa de vocês. Parabéns por todas as pessoas envolvidas, todo esse trabalho, que a gente é fã. Eu já digo assim, e sempre que tiver coisa boa, pode trazer para cá que a gente vai divulgar. Muito obrigada. Então, quero novamente reiterar o convite para a Paeja. E convidar a todos também que quiserem participar do Lions. Aqueles que querem fazer diferença na sua comunidade e às vezes não sabem como nem porquê. Junte-se a nós. Nós temos vários programas de auxílio à comunidade. E ficaríamos imensamente felizes de contar com a colaboração e a participação de todos. Denise, vamos falar, trazer mais para frente. Gente, porque agora não dá tempo que a gente tenha ainda uma série de pautas para a tarde. Mas para trazer as programações do Lions para 2018, né? Para a gente manter as pessoas informadas e saber informar mais ou menos como é o trabalho que vocês fazem na sociedade. Viremos com o mesmo prazer. Mesmo porque nós estamos no ano do centenário do Lions Club. Opa, coisa boa. Estamos nas festividades de 100 anos de Lions. Com muitos trabalhos que vocês... Poderíamos vir para conversar a respeito. Obrigada mais uma vez. Parabéns, Manolo. Muito obrigada. Gente, nós vamos para um breve intervalo e rapidinho. No próximo bloco, não sei se já vem vitrine ou tem o samba. Porque, olha, hoje vai rolar muito samba nessa tarde. Você já coloca a mesinha para o lado, o sofazinho para o outro, já tira o seu salto. Eu não vou tirar o meu, né? Porque eu estou apresentando, mas na hora de dançar, quem sabe eu tiro. Mas porque também tem o vitrine, uma mega festa que agitou a região. Mas também muito samba nessa tarde. Você não pode perder. Eu volto já já. Gente, olha só. A Dema Roberts esteve nessa semana na maior agitação. Eu já digo assim. Lá no Bora Bora, em Bombinhas, rolou uma mega festa da Gioconda. Ela que é socialite, empresária, adoro ela, uma querida. Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas mandei aí um mega beijo através da Dema Roberts. E eu vi nas fotos, fiquei com uma inveja, porque eu vi a festa que rolou lá, hein? Parabéns à Gioconda e a todas as pessoas que fizeram ali daquele grande dia. Eu já digo assim, um dia muito especial para ela. E, claro, não poderia deixar de passar por aqui, pelo vitrine do nosso amigo Ademar Roberts. Roda aí. E, claro, não poderia deixar de passar por aqui, pelo vitrine do nosso amigo Ademar Roberts. E, claro, não poderia deixar de passar por aqui. Olha só onde o vitrine aterriza hoje. Gente, praia de Bombinhas, um dia maravilhoso de verão. Na verdade, a festa Gioconda oficialmente está abrindo o verão aqui de Bombinhas, né, querida? Olha, essa não é a minha intenção, mas que eu estou amando você falar isso e eu estou adorando. Mas é verdade, é a primeira grande festa que acontece aqui em Bombinhas, pelo menos que eu tenha conhecimento, né, reunindo tantas pessoas lindas, de astral maravilhoso, que vieram fazer sabe o quê? Aliás, Juliana, você está convidada também. A gente está te esperando aqui na festa, tá, Ju? Brindar a idade nova, Tim, Tim, Gioconda. A idade nova da Gioconda, que está cada vez mais bela, mais jovem, mais bonita. Eu não sei qual que é a receita dessa mulher. Alguns truques ela me contou lá no camarim. São os teus olhos maravilhosos de amor, meu querido. Na verdade, né, Gil? As suas festas sempre são um acontecimento. Todas. Eu participei da maioria delas, tanto na sua praia particular, com licença, né, onde você tem a escola de mergulho, né, a submarine. E piratas de Bombinhas. Piratas de Bombinhas acontecendo em Santa Catarina, na nossa orla. São barcos diferenciados, com trabalhos diferenciados, que a gente estudou muito no exterior. Sucesso à vista! Tá certo. Aliás, Gil, agora vocês acabaram de colocar em alto mar o Dragão Vermelho, né? Fala um pouquinho das características dessa embarcação, que vai ser, assim, o comentário desse verão e dos turistas, que virão também a Santa Catarina e aqui o nosso litoral. O Dragão Vermelho, ele tem uma história belíssima. Chamava-se Santa Fé. Santa Fé era um barco atuneiro, que foi o único que sobreviveu ao furacão Catarina. Olha só, nem eu sabia! O único que fez resgates em alto mar, salvou várias vidas e nós compramos o casco. Tiramos tudo, reformamos, fizemos o Dragão Vermelho, um barco personalizado para 300 pessoas, que estará fazendo o translado toda manhã de Itapema até Bombinhas, para as pessoas que quiserem vir desfrutar essa praia paradisíaca que é a Bombinhas. Sai às 8 horas da manhã de Itapema, fica em Bombinhas e depois retorna às 6 horas. E são somente 300 pessoas. Somente! Mas eu estou sabendo que vocês têm um atendimento VIP a bordo também, né Gil? Nós temos um bar bem característico, oferecendo whisks para consumo, champanhe, vários tipos de caipirinhas, batidinhas, refrigerante, cerveja e o que é normal, né? Mas temos o barman que trouxemos do Ceará, os nossos piratas vieram todos de fora, que dão show e vão dar um show aqui hoje, Ademar. Ah, a gente vai mostrar, a gente vai mostrar. Gil, quero te parabenizar, gente bonita, aliás, quantos amigos você tem, quantas pessoas gostam de você? Como a gente sempre diz, a Gioconda é sinônimo de alegria, de felicidade, de alto astral, né? É um novo momento da tua vida, que você está super bem, comemorando, digamos assim, a melhor fase, né Gil? Para mim essa festa agora significa um renascimento. A gente passa percalços que você não pode controlar quando atinge o teu coração. Mas Deus te dá uma resposta e diz, vai ser feliz minha filha que você merece. E eu obedeço Deus. E daí a gente é fênix, né? Renasce da cinza. Com certeza. Olha a música, Ademar. Olha, não, mostra o vestido dela, olha assim. Mostra aí, Héctor, olha só. Vestido lindo. Aliás, ela parou a festa quando entrou, né? Quem fez esse vestido? Assinou esse look? Meu estilista, sempre para eventos, é o Marquinhos, um artista maravilhoso, que trabalha para mim particularmente. Não envolve nada. É o Marquinhos e eu. Marquinhos, parabéns. Vou te falar, menino, você arrasou, hein? Porque esse vestido aqui, mostra aí, abre ele. Olha ali o detalhe, ó. E quem tem perna bonita e corpão como a Gil, tem que mostrar mesmo, né? Porque a idade dela, gente, olha, duvidou que alguém saiba. Duvidou. Nem eu sei. Gil, parabéns. Obrigada, meu amor, por esse teu trabalho maravilhoso. Senhor, tu sabe que eu te amo. Esse profissional competentíssimo. Aliás, Ademar, eu só pego pessoas amigas e muito competentes. Rapidinho, gente. A decoração, quem fez foi? Fernando Fischer, que é o meu produtor desse evento e acho que será para sempre. Estou felicíssima do trabalho dele. Está linda a decoração, né? Maravilha. Aliás, está tudo gostoso, né? A comida está boa, tem até costela de chão. Às 5h30, serviremos costela de chão, que é o Caribe Brasileiro. Caribe Brasileiro. Na verdade, assim, o Alex é que é mais fã, né? Digamos assim, de reunir os amigos. Ele é um bom vivão, vocês são, né? Nós nos compramos. Gostam de viajar, de coisas boas da vida, viajam pelo mundo. Eu acho assim que sempre são essas pessoas simples e maravilhosas, que recebem bem. Eu acho que isso que faz a personalidade das pessoas e fazem as pessoas gostarem tanto de você também, né, Gil? Não sei, querido. Claro, eu estou falando que sim. Eu estou assinando as minhas palavras. Sabe o que eu acho, Ademar? A soberba não cabe em lugar nenhum. Ela só cabe no lugar da destruição. Isso eu peço a Deus que não me dê nunca, que eu não adquira nunca isso. Amém. Que Deus te dê muita saúde, Joconda. Obrigada, meu amor. Essa felicidade irradiante sempre. Obrigada. Quero estar outros aniversários aqui com essa mulher maravilhosa, porque as festas dela sempre são um acontecimento. Eu vou circular agora aqui na orla do Bora Bora, onde está acontecendo a festa. Aliás, bem rapidinho, Ju. Essa camisa, Hector, mostra a minha camisa. Também quero mostrar a minha camisa. É da Ego, ali do Max e do Adriano Salvador, ali de Itapema. E essa calça aqui da Armani, branca, linda, é da Baitajan. Tá vendo? Eu também tenho que fazer meu merchan, né, Gil? E prestigiar os nossos amigos. Com certeza. Mais um brinde. Nova Idade de Gioconda. Viva! Viva Bambinha! Viva! 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 A Joconda é uma pessoa sensacional, formidável. de uma alegria única, contagiante. É uma pessoa que a gente se encontrou nessa vida, que realmente é uma pessoa que eu amo muito e de coração. É uma pessoa muito especial. Joconda, querida, mais uma vez estou no seu aniversário e, como sempre, festa magnífica. Meus parabéns! Joconda, eu me sinto tão honrada pelo convite. Minha amiga linda, maravilhosa! Um parabéns! Tudo de bom! Toda a felicidade do mundo para ela. Eu amo! Eu acho ela maravilhosa! Oi, Gil! Eu não poderia jamais deixar de vir no seu aniversário. Dar um abraço bem aconchegante você, minha irmã do coração. Seja muito feliz! Gil! Parabéns! Estou aqui para te desejar muitas felicidades, muitos anos de vida. ser minha amiga, minha cliente, tudo de bom para ti, que você continue prosperando na tua vida e sempre recebendo a gente tão bem no teu aniversário hoje, que está uma festa incrível, maravilhosa. Tchau, 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 tchau. Arrasou, né? E como é que a gente fica olhando essa piscina daqui, nesse calorão lá fora? A Yaya já tava querendo também dar um mergulho. Olha só, minha gente, não vou chamar eles agora, mas sou obrigada a mostrar. Olha quem tá aqui, ciranda de Yoyoyaya, vai rolar muito samba. Sandro, mostra essa galera, dá um oi assim pra galera de casa e toca esse negocinho e faz um bairro limpo e daqui a pouco todo mundo vai cair no samba. E tem mais convite pra todos vocês. Eu volto já já com muito mais essa tarde. Esquece, vem, se tiver hora marcada Esquece, vem, vem, vamos ver a madrugada e o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem Vem, se tiver acompanhado Esquece, vem, se tiver hora marcada Esquece, vem, vem, vamos ver a madrugada e o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem Aê! Ai, como eu adoro a presença de vocês aqui. E a gente adora vir aqui, Ju. Tudo bom? Tudo. Olha, gente, esse grupo... Ai, eu tenho vontade de não fôlego, né? Aquela coisa assim. Mas, gente, se você tá assistindo e tá com vontade de ver eles assim de pertinho e dançarem muito, amanhã vocês estarão aonde? Isso, amanhã a gente tá ali no Tato Restaurante, que é ali na 4ª Avenida. Aqui? Aqui pertinho, bem pertinho aqui. E a gente tem uma presença super especial amanhã, que é o Pedrinho da Flor, que vem direto do Rio de Janeiro, né, Cacá? Compositor, já participou do quintal do Zeca Pagodinho. Sim! Então amanhã é festa garantida. Quem gosta de samba, quem gosta... Meu Deus, né? Gente, só uma coisa, vocês estão sempre também em Itajaí, né? É, a gente é, né, a gente vai aqui, vai ali, vai Itajaí, às vezes a gente fez umas datas lá, já participou no mercado público, passou pra outros lugares, agora a gente tá em Balneário. Passei por lá, esse tempo tava lá, vocês, opa, conheço, conheço. Meus ouvidos não falham. E dia 2, que é o dia do samba, a gente já tá antecipando tudo, né? Exato. Que a gente adora. Uma mega... Eu já digo assim, que é uma apresentação muito especial. É, amanhã, amanhã, dia 18, é com Pedrinho. Isso, dia 18, aqui. E aí, dia 2 de dezembro, que é o dia do samba, a gente recebeu um convite da Fundação Cultural aqui de Balneário Camboriú, e a gente vai tá lá na Praça da Cultura, no finalzinho de tarde, assim, vai ser uma festa bem bonita. Aqui também, Balneário. Ai, a coisa boa. Olha só, minha gente, e eles estão aqui, claro, pra cantarem muito, pra encerrar muito mais com o Júpavan desta tarde. Calma, não, acabou ainda, porque ainda tem, o quê? Dez minutos ainda? Calma, tem muita coisa pela frente. Pra falar e fazer um convite de um espetáculo que também vai acontecer agora, nos próximos dias. Na segunda-feira, ou seja, no início do programa, fiz um convite pra hoje, amanhã e domingo, aqui no Teatro Bruno Nitz, Eloá, lendas indígenas, isso. E na segunda-feira, A Voando e Cantando e Seguindo Coração. Uau! É, esse sim, né, porque aqui eu canto com os meninos, aqui no Ciranda, e também tem o projeto de teatro, né, que é... Tem música também nesse teatro? Nesse teatro vai ter música também, né? Tá ótimo. Que sou eu e a Monique Neves em cena, e a gente tá estreando peça nova, então, segunda-feira. Quantas pessoas participam da peça? Em cena, só eu e a Monique Neves. São duas personagens, aí é um espetáculo de palhaçaria, então, é a palhaça Solia, a palhaça Sorela. Meu Deus! Mas na produção é muita gente, não nos bastidores. Por todo o preparo, né, eu já digo assim, aquela produção que envolve o antes, claro. O antes e o depois. E as pessoas podem participar, tem duas sessões? Duas sessões. Segunda-feira, às 15 horas e às 20 horas, e entrada gratuita também? Gratuita, porque é um espetáculo patrocinado pela Lei de Incentivo de Balneário, pela LIC. Valorizou a Lei de Incentivo, olha, tô gostando de ver. Esse que, o dos meninos também, o do Lei das Indígenas também é entrada gratuita. Olha, gente, uma salva de palma pra você, porque valorizar o que é daqui é muito importante. A gente gosta e muito, por isso que eu trago aqui na TV Panorama, não sou eu, como todos os outros programas também, a gente sempre abre a porta pra poder divulgar esses trabalhos culturais que enriquecem e engrandecem ainda mais a nossa região. E produção local, né, Ju, que é super legal. Assim, nós do Ciranda, somos todos daqui, né, agora do teatro também, é tudo produção local de excelente qualidade, né. Ai, eu trabalho à tarde, não tem desculpa, vai à noite, às 20 horas. Ai, tem jantar à noite, não tem compromisso, vai à tarde, tem dois horários com você aí. E entrada gratuita. E tem a idade, a partir da idade ou é livre? Não, classificação livre. Classificação livre. Isso aí. Ótimo, adorei o convite, a Voando e Cantando, Seguindo Coração, na próxima segunda-feira, às 15 horas e às 20 horas, no Teatro Bruno Nites. Entrada gratuita. Tem algum telefone pra contato? Precisa, não precisa? Não, tem a nossa página da Primo Ato, né. Ótimo. Primo Ato Produções, é a página nossa do Facebook, Instagram, aí tem todas as informações lá. Tem as informações da peça e tem as informações do Ciranda também. Ótimo, vamos de música? Vamos lá. Porque eu sei que tem uma música bem bacana, que é autoral, inclusive. É, a gente fez essa música, Ju, e teve o Festival da Canção aqui em Balneário, que é um evento super legal. Então a gente foi pras eliminatórias depois de toda uma seleção de músicas, chegamos nas eliminatórias. Não fomos pra final, mas foi uma experiência incrível. E foi com essa música? Foi com essa música que a gente fez. Eu fiz, liguei pro Kaká, Kaká, pelo amor de Deus, arruma a música, porque eu só tenho a ideia inicial, né. Aí ele dá um jeito, arruma tudo ali e a gente foi, foi super legal, foi bem bacana. Gente, olha só, rapidinho, eu tô com a Ciranda de Yo-Yo e Ayá. Quem é a Ayá? Ela. E quem que é o Yo-Yo? Vocês sabem quem é o Yo-Yo? Porque tem três aqui. Quem é o Yo-Yo? Porque eu, Juliana, fiquei sabendo hoje quem é o Yo-Yo. Meu amigo Kaká. Tá aqui, o Kaká. Cara, já falei com ele umas três vezes, não sabia que ele é o Yo-Yo, fiquei sabendo hoje. Vamos de música então? Vamos lá. Como é que é o nome? Chegou Minha Vez. Chegou Minha Vez. E chegou a sua vez de acompanhar esse trabalho fantástico da Ciranda de Yo-Yo e Ayá. Isso aí, hein. Ó, essa é pra todas as mulheres, hein? Minhas companheiras. Quer ver? Da porta de casa, ouvi bem de longe o som do cavaquinho. Vesti minha saia de fitas e franjas. Deixei o meu nego lá com as crianças. Me chamaram pra roda, arrastei a sandália e cantei um partido. Do samba não arco, mas tem um juiz. Essa noite, não quero saber de cobrançar. Da porta de casa, ouvi bem de longe o som do cavaquinho. Vesti minha saia de fitas e franjas. Deixei o meu nego lá com as crianças. Me chamaram pra roda, arrastei a sandália e cantei um partido. Do samba não arco, mas tem um juiz. Essa noite, não quero saber de cobrançar. Ai, se me dissesse que eu não poderia ir pro samba à noite. Porque eu tenho família. Eu diria, meu nego, vê se te orienta. Não se faça de tolo. E as dois dizem, claro, que eu passei supoco. Com as crias e a casa pra cuidar sozinha. Chegou minha vez de cair na folia. Chegou minha vez de cair na folia. Chegou minha vez de cair na folia. Aê, delícia! E chegou a nossa vez de cair na folia Coisa boa demais E tudo isso a gente vai acompanhar amanhã Isso, amanhã A gente espera todos vocês Faz o convite de novo aí pro pessoal de casa Então amanhã, ciranda de oiôiaia Com o Pedrinho da Flor Isso é uma festa bem legal Ali no Tato Restaurante, na 4ª Avenida A partir de que horas? A partir das 8 horas Então a gente tem ingresso antecipado Se entrar na nossa página, ajuda O ciranda de oiôiaia Tem todas as informações Manda mensagem lá pra separar ingresso Ótimo Já garante um espacinho lá Já garante um espaço Porque amanhã vai estar concorrido Só imagino Tanta gente que é amante do samba Eu já digo assim Vai querer estar lá prestigiando E dia 2 de dezembro Aqui na Praça da Cultura Isso, 2 de dezembro na Praça da Cultura Que é um sábado também Finalzinho de tarde 6, 6 e meia Ai que delícia Vai ser uma festa bem bonita Coisa boa demais Gente, pra encerrar essa tarde Mais um samba Daqueles assim Pra galera de casa Se animar ainda mais Até porque final de semana Já chegou O dia está lindo Tem muita coisa bacana Pra você fazer final de semana Tem uma praia maravilhosa Pra você dar aquela caminhada matinal Pra você passear também No final de tarde Tem o Parque Ecológico Aqui em Balneário Camboriú Que é uma ótima oportunidade Pra você ir desfrutar De belezas naturais Aí com seus filhos Com a sua família Tem os filmes Que estão rolando Ali no Balneário Shopping No cinema Tem muita coisa interessante Sem contar aqui Os convites que nós fizemos Aqui nessa tarde No Teatro Bruno Nitz Eloá Lendas Indígenas Que acontece hoje Amanhã e domingo Desculpa Segunda-feira A Voando e Seguindo a Canção Também aqui no Teatro Bruno Nitz Amanhã no Tatos Bar Ciranda de Oiôiaia E fora aí Toda a programação cultural Que tem aqui na nossa região Obrigada pela companhia De todos vocês Fiquem com Deus Hoje à noite Às 20 horas Tem aquela nossa reprise Aquele encontro marcado De tudo que rolou ao vivo Nessa tarde E muita música Muita música Pra embalar o nosso final de semana Vamos de música, galera? Vamos lá, Ju Obrigada mais uma vez Pela participação A gente que agradece A gente adora estar aqui Se eu fingir e sair Por aí na noitada Me acabando de ir E se eu disser que não ligo E não ligo e que fico E que só vou aprontar É que eu samba direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Se eu sumir dos lugares Dos bares de esquina E ninguém me encontrar E se me virem sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu samba direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete mil léguas Sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Se eu sair por aí Por aí na noitada Me acabando de ir E se eu disser que não liga E não liga E que não vou matelar É que eu samba direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete mil léguas Sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Programa muito